Vai, vai, marca uma dessas gaçudas, hein. Yes, yes! Quê? Peraí, quê? Quê? Como é que as bolas sempre vieram pra cá? Mano, o jogo tá com medo! A bola vieram pra cá! Só pra avisar que esse vídeo vai ser mais diferente do que os outros, porque daqui vai ser mais editado, né? E... É... Dá like, eu acho, talvez, não sei. Botaram o congel no chão, carai! Peguei! Nossa, obrigado, Aguilhas. Te amo também. Empurra, 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 empurra! 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 Vamos! Entra aí! Que que é a mão na frente, mano? Empurra, empurra, pô, foi o que ela disse, haha! Não! Ganhei o primeiro lugar! Chupa, meu! Piaaau! 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 Fuxa! Ganhei! Estratégia! 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 Galera, vamos de quatro! Nós tamo de quatro, hein! Tamo de quatro! Bora estratégia alemanha! É, vamos fazer todos os gostos! Tá muito... Tem gente que tá vendo... Mano, eu acabei de tirar uma bola do nosso negócio pra outra pessoa! Pila de aumento! Pila de aumento! Por favor, alguém me bata! Pila de aumento peniano! Ah, esse daí eu... 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 Eu concordo! Esse aí eu aprovo, Eduardo! Esse aí eu aprovo! É! Ó mano! Ó mano! Dego! Tu é, mano?! Ô Guilis! Que que acontece o porpê no seu! Me ignorou! Me ignorou! Cadê que é? Me ignorou! Cadê que é? Me ignorou! Me ignorou, galera! Me ignorou! É, porque a Dego é dedo mindinho! Mas eu pego no Cielo! Uiiih... Tu é, mano! O que? Eu? Não sei se alguém é... Olha o cyberpunk, mano! não era esse Kira você quer jogar mano com o cyberpunk lado galera não imagina que eu vou comer alguém eu falo Ferrola 가자 eu só cheguei em terceiro Mas eu não vou conseguir. Mas eu tô vendo o da Prino. Eu não vou conseguir, mano. Eu não vou conseguir, mano. Eu vou conseguir, mano. Eu vou conseguir, mano. Eu vou conseguir, mano. Eu treino o redemption mark. Yes. Olha o Dego. Mano, eu transtendi. Mas Dego. Dego conseguiu? Eu transtendi. Também. Yes, Dego. Vem! 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 Os furs não passaram. Os furs não passaram. Olha quantos furs vão ser apelestados. Foram banido Furry is big dead Não tem mais Furry, não tem mais Furry Yes Mano, a gente Yes, yes Meu Deus O pirata dos maconhas, mano Cara, vai ser mais uma Vai ser mais uma Mano, vai, vai, vai Estrategia da Alemanha, estrategia da Alemanha Vamos, vamos, estrategia da Alemanha Mano, só faz gol, tá ligado? Eu amo muito tudo isso Mas Ahn Timelapse Talvez Vixe Kaká Outro Eu amo muito Tisel Ireto Do Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, 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 tchau!